O dia do desafio que aconteceu essa semana em Cacoal teve seus resultados positivos para a cidade de Cacoal, mas não tão positivo na competição que nós tivemos com a cidade de Leme, São Paulo. Para falar sobre isso, estamos aqui com a Thaís, uma das coordenadoras do evento. Thaís, como é que foi a nossa participação no dia do desafio? Então, a participação foi bem interessante, nós conseguimos mobilizar muitas pessoas, foi 27.613 pessoas, totalizando uma porcentagem de 35%. Deixa eu confirmar, é, 35%. Já a cidade de Leme atendeu 39 mil e poucas pessoas, totalizando a porcentagem de 42%. Então, infelizmente, nós não conseguimos ganhar de Leme, mas conseguimos mobilizar um número bem maior do que o ano passado. Então, a nossa participação esse ano foi bem mais considerável do que o ano passado? Com certeza, nós conseguimos 5 mil pessoas a mais esse ano. Isso, para quem pratica atividade física, é uma conquista? É uma conquista, mas comparando a números de Leme, a gente ficou um pouquinho para trás ainda. Temos que mobilizar mais ainda as pessoas. Mas Cacual pode comemorar esse resultado? Pode, pode sim. A gente pode comemorar em grande estilo, porque, na verdade, foi um dia só. Se a gente for analisar, né, é bastante gente. E é isso aí, Cacual participando, Cacual dando show. Não foi dessa vez, mas com certeza da próxima estaremos aí. Com a imagem de Ricardo Bonifácio e Marcelo Neri para a RedeTV.